Lei da atração A torda requintada, que o quebrado faz fumaça E o amor da minha vida tem a cor do pecado Vem de vestido branco e o lindo, salto alto Me conhece das antigas, viu que hoje tô mudado Diferenciaram hoje o menino tá enjoado Todo de rubós, no pescoço suas prato Quando eu passo de ar, sei que eu atiço as gato E elas querem conhecer um pouco da minha vida Uma noite comigo, seu voucher vai lá em cima E elas querem conhecer um pouco da minha vida E elas querem conhecer um pouco da minha vida E já faz um tempo que eu saí da vida louco E ela tira a roupa, querendo vir jogar pro pai Meu amor deslize, enquanto ela se arrepia Ela sabe da minha vida, e por isso ela senta demais O foda é que ela fuma mais que eu É tanto ice que parece que nós tá morando no iceberg Transamos tanto que amanheceu E o alarme dispara e confirma o que aconteceu 24k no pescoço ouro Trajadão de prada, o gordinho é valioso E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quer andar na minha áudio, faz histórias ruins E elas querem conhecer um pouco da minha vida Quer andar na minha áudio, faz histórias ruins É o WG Splash Funk, tá bom? É o WG Splash Funk, tá bom?